Salve, salve senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste meu de canal Guiberana Ara E no vídeo de hoje, mano, eu vou ensinar vocês como remover todas as tatuagens do seu player De forma gratuita, velho Eu tava aqui com o meu player, eu dei uma enjoada nas tatuagens do braço dele Eu só não queria remover essa do leão Infelizmente, pra remover ela, eu vou ter que remover todas as tatuagens do corpo do meu player E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que faz isso de graça Sem você precisar gastar nenhum vici, mano Se você for novo por aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra você ficar por dentro de todos os conteúdos de Tio Cake que eu posso trazer pra vocês Já deixa o like nesse vídeo pra que ele chegue a mais pessoas E bora pros tutorialzinho, família Primeiro, você vai vir e sair do seu MyCareer Eu tô aqui no meu MyCareer, no meu Gibsonzinho Cheio de tatuos Eu vou sair e voltar pro menu inicial do jogo Aqui no menu inicial você vai até MyLeague Depois você vai em MyGM Entrando aqui no MyGM, você tem o Ranked e Unranked, mano Isso aqui eu nunca criei um MyTeam, mas eu vou criar um agora independente Vou ir no Hard aqui Tanto faz a dificuldade, beleza Vou aceitar todas as paradas aqui Beleza, eu randomizei aqui o nosso Governor Profile E eu vou dar próximo Vou ser controlador do New York Knicks E o sobrenome, vou colocar TV Poucas Opa Pronto Avançou? Pode pular essas partes de introdução, esses videozinhos todos Nossa senhora, que bicho feio da desgraça, velho Tá beleza, tá beleza Ok, 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 pula tudo isso Depois que você pulou toda essa parte, mano Essa aqui é a parte de introdução, eu nunca tinha feito esse GM, mano GM, ok, ok, score, beleza Vou pular tudo Depois disso, aqui no menu de calendário você vai tudo pra direita e vai em Options aqui Depois você vai em Edit Red aqui embaixo E logo em seguida você vai abrir o seu My Player Look aqui, mano Porque que vai abrir novamente o Player Look, mas ok Ele vai carregar os dados salvos do seu Face Scan no seu Player Meu Jesus amado Beleza Você vem aqui e edita qualquer coisa no seu Player, mano Edit Red Sei lá, muda o cabelo dele, mano Coloca esse cabelo aqui pra ele ficar mais bonito Depois você vem em Done Salva E aí você pode sair dessa área do My Gym Do My Gym, beleza Pode sair aqui, Exit E aí você pode abrir o seu My Career Qualquer Player seu aí Eu vou abrir essa minha primeira build aqui mesmo de PlayShot Creator Que tá overall 97 Depois disso você vai ter todas as tatuagens do seu Player removidos novinho em folha Como se você nunca tivesse feito uma Tattoo Infelizmente eu não sei porque eu perdi meu Face Creator, mano Fiquei com esse Face Creator do Kobe Bryant, da Deep Web aqui Que eu tentei fazer e ficou horroroso Mas ok, mano Depois disso você vai ter o seu Player aqui removido de tatuagens Se certifique que o seu último Face Scan é a sua cara Ou o seu Face Creator que você já tinha feito do seu personagem Porque senão você vai ficar feião Tipo o meu Player ficou aqui, mano Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, se te ajudou de alguma forma Deixa o seu like Se inscreva no canal se você for novo E ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu venho trazendo Até a próxima Falou! E ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito do seu personagem novos que você já tinha feito